Música Boa, Pedro! Boa, Pedro! Boa, Pedro! Boa! Boa, Pedro! Boa, Pedro! Boa, Pedro! Boa, Pedro! Boa, Pedro! Boa! Boa, Pedro! Boa! Aplausos. Aplausos 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 Pó Flora Aplausos Os tempos são outros De nada adianta tudo o que a equipe fez até agora Se chegar na segunda fase, não impor esse ritmo Não mostrar esse futebol alegre como foi hoje Envolvendo adversários, chegando várias vezes para definir Então nada disso vai adiantar Então temos que focar nessa segunda fase Procurar encontrar mais ainda o nosso futebol Para que as coisas possam acontecer e a gente passar novamente E você já vinha fazendo a perspectiva Daquilo que pode ser encontrado já a partir do próximo sábado Ou Ituano, ou Desportivo Brasil, daquele grupo O que você já pesquisou dessa possível segunda fase Desse grupo que deve ser anunciado na segunda-feira à tarde, Fonseca? Até no final desse jogo seria Ituano Portuguesa Santista E Ituano, Portuguesa, não me recordo a terceira equipe Mas o Ituano é uma equipe que ainda não perdeu E o Osasco seria E o Ituano é uma equipe que ainda não perdeu Está invicta no campeonato É uma equipe que está mostrando muita qualidade Até pelos números O Osasco não joga mais E hoje teria rodada, deve ter ficado para trás com certeza E a Portuguesa Santista está aventando no oitavo, melhor, terceiro Então tem algumas situações que podem mudar Até porque tem o confronto do Ituano e do Desportivo Brasil Que jogam um contra o outro Pode mudar alguma situação Mas nada pode estar longe dessa situação que a gente está colocando E um time tão bom quanto esse que vem demonstrando O futebol tão bom O que você ainda precisa e quer arrumar para essa segunda fase? O que está faltando ainda nessa equipe e na sua visão? Porque são 14 jogos, 3 vitórias, mas dentro do grupo Agora a gente vai jogar com adversários de mais nomes Adversários que se classificaram A sua opinião O que ainda precisa nessa última semana Para entrar com 100% na segunda fase? É a cobrança A gente nunca deixar acomodar A partir do momento que você fica acomodado As coisas não acontecem Então é isso que a gente vem cobrando Até hoje um jogo sem importância nenhuma A gente não perderia a primeira colocação Com qualquer outra situação que pudesse acontecer E a equipe se motivou a jogar É o que a gente está procurando passar para os atletas A partir do momento que você está vestindo a camisa do Botafogo Você tem que estar motivado E a gente vai enfrentar os adversários na próxima fase Olhando na tabela da Federação Paulista Que o Botafogo foi a melhor equipe Nós vamos ser a equipe a ser batida Então nós temos que preparar sempre mais do que o adversário O Botafogo fecha com 39 pontos A melhor campanha entre 81 clubes Que participaram dessa primeira fase Você acha que o pessoal está olhando com um pouquinho mais de atenção A campanha do Botafogo daqui para frente Até porque foi terceiro colocado no último ano também Sim, os números chamam atenção Então como eu disse que o Ituano chama atenção pelos números E outras equipes também Caso no Horizontino, Palmeiras A gente está acompanhando sempre essa situação Chama atenção Então nós temos que se precaver Porque o adversário vem sempre fechadinho Procurando jogar aquela famosa bola Então a gente tem que estar sempre esperto Para que não seja surpreendido com essas situações